Se quiseres comprar coins, vender ou até mesmo trocar, FIFA Coins Buy tem os melhores preços e rapidez. Use o código TIAKOBSKI para mais 8% de coins gratuitas. Link na descrição. Boas pessoal, daqui a todos no vídeo pessoal, desta vez nomezinho de FIFA 15, ultimitinho pessoal. Não sei porquê, está-me a precisar jogar aqui com a minha liga espanhola. Manos, este Messi tem sido muito OP, tenho jogado muito com ele, vocês podem ver. Games player 16, golos 10. O Ronaldo tem 45 jogos, 21 golos. Manos, o Messi anda-lhe a dar tóteo, não sei porquê anda a jogar mesmo tóteo com ele. Tenho feito uns jogos contra o João, tenho destruído mesmo, como vocês devem ter visto aqui. Olhem aqui, olhem aqui. 3-0 contra o Baby, 3-0. Deixa eu ver se dá para ver quem é que marcou. Eu queria que vocês viessem, porque foram 3 golos do Messi. Sim, mas se não me veem pessoal, 3 golos do Messi. Ora bem, estamos ainda na Division 3, com 4 jogos restantes. Eu tenho feito jogos todos com vocês, por causa de estar nesta divisão que estou. Por isso vou tentando trazer sempre os jogos convosco. Para vocês verem os jogos todos que me está a ocorrer nesta divisão. Era bom que conseguíssemos pelo menos manter. Se ganharmos este, acho que já mantemos, tenho com certeza, não é? Se conseguíssemos passar, melhor ainda era. Mas passar já é mais difícil. Neste momento como estamos, passar não é propriamente fácil. Mas pronto, já vamos ver como é que é o resto de jogos. Se ganharmos aqui é muito bom, acho que já mantemos. Uma mix, 83 de rating. O Remy, David Villa, Matito, Sean Mata, Sérgio Busquets, Carvajal, Macherano, Terry, Zapilicueta. Não sei quem é o guarda-redes dele, nem o extremo direito. Mas tem uma equipa aqui um bocado estranha em ele. Será que é uma equipa suery? Suery, suery, suery team. Suery, suery, suery team. Ok, o gajo acho que não está assim muito lagado. Isto agora é... O bom nosso cada dia é apanhar gajos lagados. Olhem para este Messi, mano. O Messi está uma vez esta mesmo. O Messi, juro, mano. E eu posso mesmo dizer-vos que o Messi está um bocado abusado. Fora de tangos. O Messi está um bocadinho abusado. Ultimamente para jogar FIFA aqui online. Tenho visto só gajos lagados e isso. Eu quando vou jogar contra o João, perfeito, perfeito. Temos dois netfiches, perfeito. O problema é que há muitos gajos lagados. É óbvio que eles merecem tanto de jogar. Ó, Conex-se a Natriza Austin. Por favor, senhor. Se isto conta com uma derrota... Casia. E para mais agora a FIFA. Então, mano, vamos demorar mais um bocadinho de tempo. Ah, mano, porquê a FIFA? Porque pode ser uma bosta a FIFA. FIFA pode ser uma merda. Isto FIFA é uma bosta. Já, se eu ganhar este jogo, eu já mantenho. Oh, come on FIFA. Ah, não lá, mano. Vê lá, o jogo começou. Dois minutos, sequer, nem sei. Ah, connection has been lost with your opponent. Se não, não é? Se não, se não, mano. Vê lá, Zez. Encontra-me em um adversário e mesmo abacá. Mesmo como puta de full team of the year. Se é que era, fosse... Cátedra-duis tão bem da cara, mano. Bora lá, o Zona Abge. Zona Abge. Vê lá, Zona Abge. Zona Abge. Zonami Abge. 83 rating. Quem é que ele tem? Lewandowski, Shakiri, Reus, Gotts, Gundongam, De Bruyne, Piszczek, Vennaty, Boteng, Galavá e o Enderfield. Ok, uma boa equipa alemã. Uma boa equipa alemã. Sem dúvida. Equipas alemãs, vocês sabem que eu tenho sempre medo, mano. São equipas muito boas. Eu gosto, é a minha preferida. Mesmo tendo esta espanhola, eu prefiro alemã. Ok, este jogo parece estar a fluir 5 estrelas. Não sei. Pelo menos assim, para o início. Calma, Thiago. Calma. Mais valia meter no Messi. Ai, se ela passava. Meu Deus, se ela passava. Manda bilhete. Jesus. Ronaldo tem um pé, mano. Ronaldo tem um pé. Deus me livre. Ele é cada banana que manda. Vem lá, Iniesta. Manda lá para o meio. Opa, está para ser Ronaldo. Oh, Ronaldo. Toma. Tão alta para aquilo. Para cá, tiveste razão em reclamar contigo mesmo. Mandaste depois alta, mano. Vem lá, Ronaldo. Faz pressão. Opa. Modric. Iniesta. Ui, não deixei passar assim tão fácil, manos. Quase quero um grande acordo. Não está fora do jogo, não. Oh, Zé. Oh, oh, oh. Tom. Ando lá, Modric. Mete aí. Mete, mete. Mete no Messi. Ah, Messi. Então, caralho. Se tu não desiludas neste jogo, Messi. Come on. Tens já andado grande besta, não vais desiludir neste jogo. Venha. Chuta. Oh, Jesus. Mano, que balásio. Meu Deus. Esta até merecia repetição, manos. Ando lá. Pressão. Pressão. Pressão alta. Ando lá. Quase. Apanhar ali a bola é 5 estrelas. Ando lá, Daniel. Corres mais que ele. Quer dizer, é o Royce. O Royce também corre bem. Bom passo. Ah, come on. Dois. Mas foi bem, foi bem. Daqui mesmo. Ai, mano. Bele, então, mano. Se pé direito. Está a precisar de ir para arranjar, se calhar. Ando lá, Messi. Ah, o vejo é fino. Está com miado, ó. Encosta aí. Venha, venha. Oh, my God, mano. Ele tem lá sempre os jogadores a proteger, meu. Anda. Não é tão modrits. Teste quando os jogadores cortam e depois não conseguem fazer o corte total. Calma, calma. Royce, Royce. Royce é perigoso, cara. Royce é perigoso. Toca, toca, toca Isso Oh não se chegou a sair Não se chegou a sair Mete Isso Anda Messi Anda Messi 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 Ah come on Bem bem Trapalhões Bem Ai se ela passava para o baila Se ela passava para o baila Eu nunca era imaginar Ai, se ela passava para o Bale Que lindo Venha Bale, anda lá, finta esse Opa Ux, caralhos, que não é falta ser árbitro Lesionou-me o jogador, não é falta Oh, my fucking god, mano Deve estar a brincar comigo, ó árbitro Deve estar a brincar comigo, aquilo não é falta Está se bem Aquilo não é falta, pai não Se eu matar o jogador a seguir Não vai dar cartão, pai não Ui, um lagspikezito ali Então se está ali o Bale Meio ilusinado, vou ter que substituir o Bale Porque ele já não vai fazer grande cena Grande corte Tem que substituir o Bale Que ele já está ali com um pinso até Oh, mano, a sério Robin Agora vou-te foder também, caralho Strength Tiger Inés, foda-se, agora vou-te lixar, mano Três gajos mesmo da Bundesliga Mesmo para lixá-lo, lusinaste um Bale Não lusinaste, estás fudido Que bestas Que estão a entrar, carassas Que bestas Estás lixado, mano Sabes o que é que vais fazer à tua vida Aquela falta Aquela falta que não foi falta Mas que ilusinaste o jogador Matou-te o jogo Anda lá, isto agora é que vamos brincar O mau passo Se rouba, anda-tom, mano Mais forças, Zé Pressão, pressão, pressão Não acho Strength Tiger Está ali na defesa Uh, e ele a puxar a camisola Uh, Zé Que é isso Que é isso Ah, tão Como é que ninguém apanha este Zé, mano Ele só estava a driblar a bola Mais nada Meu Deus Opa Opa Foda-se Nunca tenho direito a uma falta, mano Incrível Não há falta Não há uma única de uma falta Eu farto de receber pressão Não tenho por toda uma falta E não é falta para ele Ai, Deus me livre Não vou comentar Eu não vou comentar Não vou comentar É falta para ele Oh, my fucking God Ai, meu Deus, mano Este árbitro se eu apanho lá fora É falta para... É capaz, mano Foda-se Agora fiquei medo Como é que isto é falta para ele, meu? Como? Não me explique Anda lá Messi, tu hoje também estás a desiludir para caraças Estás a... Tenho andado jogos mesmo besta Mas Messi Anda lá, Ronaldo Tu ao menos até parece que está fixe Anda, Messi Filha da mãe O gajo... O gajo faz o corte E a bola cai no chão Nos pés dele Sem ele ter feito o corte Eu não me acredito nisto Este jogo está acondicionado para o gajo Só pode Oh, Schweinsteiger Anda lá Bem, bem apanhada é essa Opa, opa Messi Anda lá, Messi Anda lá, meu Não dá, mano Não consegue Hoje é incrível, mano O Messi costuma ser para dar rápido Hoje está a morrer Olha para isto Nem parece ele Oh, não há falta outra vez Oh, Zé Vai-te a lixar ao ar E de fogo Não, não Agora estou a ficar mesmo lixado, meu Fogo Nunca há falta, mano Estás a brincar comigo? Fogo Agora estou a ficar lixado O gajo a mim não me dá nenhuma falta, meu És capaz Foda-se Não, não Agora tu mesmo a ficar chateado, menos Fogo O gajo não me dá falta Quem é? É o Robin Estou ficando irritado este jogo, meu No, Robin não me dá para a chiamar Oh, Robin Oh, Robin Oh, Robin Tadda, te o dê de uma forma Brinca muito, brinca Brinca muito Vem lá, Daniel Desmete o pé Vem Oh, que mal, mano Que mal Não, estou a ver Foda-se O gajo já está ali a tocar a bola Caralho Filha da puta Abaixo do Bão Panato Estou a foder, mano Vai a tocar a bola Oh, caralho Super Vamos, foda-se Estou mesmo a ficar asiado com este ganho Os manos Tira Arbitro, não apites Ai, tica apites Juro que se apites Estás mesmo condicionado Esta merda Não é falta Não é falta Nem lei da vantagem tive Incrível Isto é incrível Isto é incrível Ah, não Ronaldo Foda-se Anda Não me acredito Não me acredito Não estou Não estou de primeira Eu mandei estar de primeira O gajo não chuta de primeira Ai meu Deus Eu não me acredito Eu não me acredito Eu não me acredito Eu mandei o gajo estar de primeira Mas juro por tudo que mandei o gajo estar de primeira E ele domina e só depois é que eu estar Está tudo Vem, roba Anda lá Vem, anda, anda, anda Aí está o anão no meio O anão no meio Não marca nada O Messi de cabeça Aonde? É de quem? Nossa Acho que é nosso Vou puxar lá para trás Já, mas Tuf Grande defesa Meu Deus Que grande defesa Grande defesa Sim senhor Grande defesa Não dá para o meio agora Royce Ah Este cabeceamento Fui boiar de cor Mas não deu Aí Por que é que não continuei a ir para lá Meu Isto queres quando começar a tocar aqui A bola a trajas E ir para caraças Segura Bem Não há falta Vai-te foder Também não tenho faltas Venha Ui Oh 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 Isto foi lindo Isto foi lindo Manos Isto foi lindo Que bem jogado Grande passe De primeira Tal E lindo Shane Stigler fez uma jogada linda E o Messi de primeira Bem Messi Finalmente acordaste Grande jogada Grande jogada mesmo Grande jogada Fogo Deu gosto Deu gosto fazer esta jogada agora Deu gosto ver até Deus me livre Que bem jogado Que bem jogado Sim senhor Vem lá aqui Estamos a acordar Foi muito bem jogado Sem dúvida Não vamos fazer porcaria agora Estamos a fazer porcaria já Tira 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 Caralho Anda Marcelo Bem Manda para a frente Se foda Mais vale isso Do que estar ali E a confusão que está Mais vale isso What the fuck O gajo deve-se ter enganado Opa Anda voice Embaixo Bem quem é Rodrigues Rodrigues não é mau Mete Não chega Não chega Não chega Não chega Era bem pensado Era bem pensado Vamos ver se tirava ali o cruzamento Estava bué de gente na área Era bem pensado Não deu Opa Bom corte Não há falta Vai-te lixar E há falta Para eles já há falta Ai Jesus Que filho tão aziado como isto Para ti já há falta Para eles já tem que haver falta Faz pressão Faz pressão Opa Bem Não saiu Juro que parecia que se tinha saído Anda Robin Contra-ataque Contra-ataque Ai caralho Com 3 Vai ser fudido Ah mano Porquê que ela não passou Ela ia para o Ronaldo Caralho O Ronaldo estava livre Livre De tamanho Isto gajo também tem uma borra Ela ia para o Ronaldo O Ronaldo estava mesmo a dizer Come to me E passa assim Eu não mudei nada Não é Mais vale Porque Minhas faltas nunca são assinaladas Na boa Chupamos Chupamos mesmo Enrola-mos Vai buscar o ferro Passamos a ferro Defendido Penalty Opa Opa Messi Messi Caralho Porquê que tu és tão anão Se não fosses anão Davas de cabeça Ah caralho Mas bem Enrola-mos mesmo Foda-se puta Decesa Ali no penalty Bem defendido Mano É os feelings The feelings Opa Mete Anda Robin Anda balhote Não é falta Ai não acredito Ai não acredito Ai meu Deus Ai meu Deus Ai senhor Como é que aquilo não é falta Ai O que? Aquilo não é falta Ai não foi falta Mano Eu não acredito Não cá Eu estou para a minha vida Mano Aquele panado Aquele panado no Robin Arrubulou o memo Não foi falta Está-se bem Mano Na boa Quero saber Para que é que este árbitro Ah é de foder Vai à merda Minha malada Que te foda-se Vai à merda Vá-me A Escarazes mano Mesmo a ser roubado Meu Deus Que jogo Mesmo a ser roubado Estou a ser roubado Aquela merda ali era falta E aquela falta Originando A que foi o gol dele É que estou-me amuseado Sei que estou a ser roubado Mas foda-se Aí estou fodido Está a golo Ai que sorte Foda-se Mas estou a ser roubado Tem boas se tem que admitir Vocês dizem nos comentários Digam aí o que é que você acha Em termos de faltas Eu acho que estou a ser roubado Fora de tangas Ui não faça as carrinhas aí Não Vai ser outro penalti Não acredito Impossível descender agora Eu não me acredito Que é outro penalti Eu não me acredito Não me acredito Que é outro penalti E o meu comando está a terminar Para aqui Caga O gajo come pizza O gajo come pizza O gajo come muita Ainda por cima estou a jogar Com um gajo burro Que manda a bola duas vezes Para o meu mecido Falha dois penaltis Enfim Eu não vou comentar Eu não vou comentar O gajo falhou dois penaltis Estou a ser roubado no árbitro E o jogo está 2-2 Eu nem vou dizer nada Eu nem vou dizer nada Se esta vitória não era merecida Vou ali bem já O gajo falha dois penaltis O árbitro está a roubar para ele Não 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 faço outro penalti Foda-se Já defendeu dois Já foi muito bom Não é falta Não é falta Não é falta Não há falta Para mim senhor Não há falta O que é que é preciso ele fazer Para ser falta Alguém me explique Matarmos o jogador Eu nunca tenho falta Eu nunca tenho falta boy Foda-se Está a brincar com a minha cara O árbitro deve estar mesmo A rir-se De mim Mete-a lá dentro Mete-a lá dentro Não Caralho Fiquei tão triste Não pode ser Não pode ser Não é merecido Não é merecido Não é merecido Não é merecido Eu vou chorar Juro que vou chorar Não é merecido 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 Não Não Anda lá Ultimo ataque Ultimo ataque Ultimo ataque Não Não era para aí Caralho Era para o Ronaldo Oh mano Vai-te lixar Até o jogo Não 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 Que jogo Mano Que jogo Ai que escala Ai que puta de jogo Eu não me acredito Grande rois Grande rois Que jogo foi este Manos Que jogo foi este Meu Deus Mandei ali à trave E ele consegue Metê-la lá dentro Grande jogo Foda-se Mesmo a ser roubado Grande jogo Meu Deus Parque-me a pena Só preciso agora GG Mesmo a terminar Ai que manos Que jogo Tem mais a dizer Que jogo Vejo não me lembro Gameplay todo Porque Deus me livre Deus me livre Que maga-zum Sufri tanto neste jogo Mas acabei por ganhar Meu Deus Aos 90 Grande rois Quem foi o homem do jogo Messi 8.4 Agora arraso dele 7.8 Mano GG GG mesmo Fogo Já permanecemos Pelo menos na TV3 Temos 3 jogos disponíveis Agora se ganharmos Se ganharmos 2 Não se ganharmos 1 E empatarmos 2 Ou se ganharmos 2 Passamos Espero que vocês tenham gostado pessoal Grande jogão aqui Já sabe Deixa o likezinho E pronto Manos Novo Novozinho às 6h30 Fiquem bem Até logo Pui Pui I love it 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 I love it